Mas nem só de jogos é feito o Tarrafal Cup. Em paralelo com o torneio, a organização realizou durante dois dias uma formação com técnicos portugueses do Benfica sobre os temas fundamentos do treino defensivo, doping e pedagogia de treino. Havendo psicólogos e havendo vontade, é essencial ter um psicólogo numa equipa. Quem o diz é Carlos Mendes, psicólogo do Benfica e que acompanha a equipa B, dando bola dos encarnados, nesta segunda edição do Tarrafal Cup. Esta afirmação aconteceu à margem da formação de dois dias. Carlos Mendes abordou o tema efeitos pedagógicos do treino, não focado no treino em si, mas em fatores que condicionam o bom desenvolvimento da prática. Pode fazer acompanhamento individual dos atletas, pode trabalhar as questões coletivas da equipa, a coesão dos grupos, a dinâmica, o trabalho em equipa, em relação à equipa. Pode, depois, trabalhar binómios. A questão da relação do treinador com o atleta, a relação do atleta com a família, a relação do atleta com os seus colegas. Há uma série de áreas onde se pode, efetivamente, trabalhar. Depois, pode fazer também alguma tutoria em relação ao acompanhamento total dos atletas. Pode fazer o acolhimento, pode dar formação aos jogadores, para dar formação aos treinadores, aos dirigentes, aos próprios pais. Numa análise clínica geral da relação treinadores-jogadores, neste Tarrafal Cup, o psicólogo do Benfica fala em grandes potencialidades físicas e muita vontade, mas falta trabalhar alguns aspectos fundamentais para o jogo. Existe aqui uma grande predisposição para o desporto, uma grande vontade das pessoas, um grande empenhamento das equipas, dos atletas, dos treinadores. Todos querem dar o seu melhor, todos querem fazer melhor. Às vezes, a forma da expressão não é melhor, ou o comportamento que sai não é o melhor. Mas isso tudo vai com o tempo e com as adaptações, com este tipo de encontros, com este tipo de torneios. Há uma série de questões da decisão, há uma série de questões que podem melhorar. E acho que vocês estão na altura certa, porque estão a começar com uma série de coisas e, além disso, têm a grande vontade e vê se é natural, é intrínseco essa grande vontade de praticar o desporto e têm condições, aptidões físicas e antropométricas muito boas para o desporto, neste caso, também para o handball. Quase duas dezenas de treinadores de handball e outras modalidades marcaram presença e agora é levar os conhecimentos para as suas equipas e regiões e colocar em prática. Ganha mais experiência, vou ter algumas ideias, uma que não está a pôr na prática, não está a trabalhar junto com os atletas e não está partilhando as ideias que não ganham ali. É bom para esse tipo de clínica ou tipo de formação. Na feminina, como está a dizer, vou ter que ser mais sensível, vou ter que escolher a forma de falar mais, vou ter que... Todas as coisas ali, às vezes, afetam para os jogadores de trazer para a compa, às vezes, a calipuração, para saber, às vezes, me deram que se está mais à vontade naquele dentro de compa. Então, vou ter que estar sempre de cima deste, a falar, a ter mais atenção, a mostrar-se qual é o melhor caminho. E essa formação foi mais uma velha, para a boa, consegui trabalhar mais. Além dos aspectos psicológicos, esses dois dias englobam a vertente de fundamentos de bases defensivos teórico e prático, ministrado pelo Master Coach Walter Ribeiro, treinador do Benfica B. Este sábado, no período da manhã, ainda teremos uma sessão sobre o controle anti-doping. Obrigado.